Música 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 Pessoal do Adios Air Lines Eu vim fazer um frete especial Aqui Que é um jato Preto Esse aqui é jato O meu passageiro Um frete especial Vai lá no aeroporto Lá em cima Vamos ver Esperar aqui Como é que vai ser Guardar aqui na foto Boa Boa tarde, boa noite Meu nome é Adios Air Lines Você lá guardando O senhor que vai fazer o voo Ah então, pode entrar por favor Liberação Liberação, torre Certo, liberado Fista 1 Passageiro Fista 1 liberado Para decolagem Destino Aeroporto Los Santos É Contido na área Normal de Los Santos Vamos Subindo agora Prepare Para um voo tranquilo Que o céu está Sereno hoje Colagem tranquila Está tudo bem aí atrás Entimento tranquilo Colagem super tranquilo Tocando nos equipamentos Estão fazendo a volta Para chegar no aeroporto O voo tranquilo por enquanto Nada muito anormal Sobrando sobre a cidade Sobrando sobre a cidade Agora o passageiro que está vendo Passar perto ali da torre Acho legal aquela vista da torre Um pouco de turbulência Houve um pouco de turbulência aqui perto dos morros Houve um pouco de turbulência aqui perto dos morros Pensando perto da placa de Vinewood para entrar Estão preparando a abordagem de aterrissagem Estão visualizando a pista já Que está ali na frente Estão visualizando a pista já 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 Acabou a pista que fica E a pista é Pouso tranquilo Pouso tranquilo Aproximando do hangar, acho que o senhor vai estar ali aguardando orientações para o hangar Agora, curva aqui, a utilizagem da espécie Aproximando um pouquinho Posicionar a aeronave Guardar ela fora com o passageiro Ok, o senhor pode ir, aguarda aqui Aguardando o cliente Ele embarcou em um carro ali na frente Só indo em direção A cidade aqui na frente Não sei exatamente o que ele foi fazer Estou continuar aguardando ele aqui Vamos ver o que vai acontecer Esperando aqui Muito suspeito Não falou nada Ficou quietão A viagem toda E Um lugar assim Só viajou de um lado para o outro Pouco espaço Não viajou para fora Vamos ver o que ele está procurando aqui O senhor já retornou Por favor Vamos novamente fazer a viagem De retorno Entrar aqui na frente de novo Tá bom Vamos embora Como é que foi? Tranquilo? Tá bom Viajar novamente Ajeitar aqui o avião Para o voo novamente Ajeitar aqui o avião Para o voo novamente Colagem concluída com sucesso Que não tem Comando Então não preciso reportar a ninguém Também tem avião Acho que essa pista é clandestina Vamos lá né Voltando para o aeroporto Supervoando a cidade Retornando o aeroporto de Los Santos Porto Maior Sai todas as viagens internacionais Divido a última viagem Vindo para a torre Já liberar a pista Para aproximação Do avião né Estamos nos aproximando Já estou direitando Para descida Já visualizo o aeroporto Estou descendo já no aeroporto Deixa tranquila Vamos liberar o acesso a essa pista 21 Ok senhor Agora eu vou direcionar o avião Direcionando o avião Direcionando o avião Para o hangar novamente Que o tent Fala pra mim que Os caras vão ser Pegos no hangar novamente O hangar está Na nossa direita Vamos aqui novamente Só posicionar o avião De forma correta aqui Para a próxima pessoa que for utilizar Caraca Direcionando o avião Direcionando o avião Direcionando o avião Direcionando o avião Para o que tem que sair Direcionando o avião Viagem concluída Viagem concluída Reportar Aireons Air Line Onde está o seu coração?